Sejam todos bem-vindos, essa é nossa favela, você está no baile do Serrão E quem tá no comando é ele mesmo, DJ Scar, o Pesadelo DJ MT da Serra, porra É ele, eu prefiro no vacuno Só pense um pouco no que está fazendo Relaxa o seu semblante, pensa no que está se metendo Eu não queria dizer nada, mas sou sua amiga Chegue além de você e pense na medida Vamos sair um pouco pra dançar Vamos ver a vida Subir pelas curvas e outros aspectos Sinto a procura Te conheço já há tanto tempo Não quero te ver, não Mais um momento, apenas um momento Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair Tchau, 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 tchau Ela é minha flecha preta É minha filã preferida Temer brota, tem chameta Gosto dentro da bandida Acho que uma, dois é só sexo Carriza de colorenta Fábio empurra, não é, tá chato Carriza de colorenta Fibio empurra, não é, tá chato Carriza de colorenta Fisca, empurra, não é, tá chato Carriza de colorenta Ficca, empurra, não é, tá chato Não é, tá chato Ficca, empurra, não é, tá chato Ficca, quicca, quicca Tá amizade colorida Ficca, quicca, quicca irda Ficca, quicca, quicca Vamos sair um pouco pra dançar Vamos ver a vida Subindo as curvas, outros aspectos Sinto a procura Te conheço já há tanto tempo Não quero te ver, não Mais um momento, menos um momento Vamos sair, vamos sair, vamos sair